Oi, gente! Roberto Rilubiscro aqui. Em 2021, a série Bloodlands frustrou algumas pessoas que estavam esperando demais, né? Porque havia indícios, assim. A série era produzida pelo time do Jed Mercurio, então esperava-se, sei lá, um novo Line of Duty, estrelada pelo famoso, na Grã-Bretanha pelo menos, James Nesbitt, e ambientada na Irlanda do Norte, né? Que sempre adiciona muito combustível, muita gasolina para incêndios políticos sociais, né? Em séries. Então eu esperava ser bastante coisa e acabou sendo uma série razoável. Eu fiz a crítica da primeira temporada, eu vou deixar na descrição deste vídeo. Eu achei interessante, só que eu achei que quatro capítulos, nesse contexto, era um pouquinho pouco demais, né? É Bloodlands é um barato, né? Ela nunca acerta 100%. Agora eu acabei de ver a segunda temporada, que foi ao ar em setembro de 2022, de quatro foi para seis episódios. Nessa temporada não precisavam de seis episódios, tem bastante linguiça sendo enchida ali. Mas antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu tinha esquecido tudo de Bloodlands, tanto é que quando eu lembrei, né? Quando a série me lembrou qual era o perfil do DCI Tom Brannick, que é o ator lá, o James Nesbitt, eu... ah, é verdade! Ele é um bent copper, ele é tal coisa. Tinha esquecido, tá? Mas essa série, essa segunda temporada, começa com o assassinato de um contador. Aí, quando o DCI Brannick, Tom Brannick, é chamado lá na cena do crime, com a sua parceira, ele vai ver que ele já conhecia esse contador. Então, aí você vai ter um flashback para a ação lá do exército republicano irlandês, do Ira, em 1998, que fora um dos gatilhos da primeira temporada, né? Que é a esposa do Tom Brannick desaparecer, inclusive, nessa ação e tal. Aí a gente vai ter uma nova informação dessa ação de 1992, do Ira. Um carregamento de ouro também sumiu, falei. Então, nessa temporada, você vai ter a investigação do assassinato do contador, o policial Tom tentando reencontrar o ouro, né? E tentando apagar rastros. Cada vez mais o James Nesbitt, personagem dele, o Tom Brannick, vai ter que apagar os rastros de coisinhas e coisonas que ele fizeram na primeira temporada, que ele fizeram na época, lá nos anos 90, e que ele fará na segunda temporada. E aí, lendo mais, você ainda vai ter a viúva do contador, que é a Victoria Smurfett, uma loira gelada, e que faz uma femme fatale. Até com uma voz, sim, porque femme fatale tem que ter uma voz roca. E é claro que essa femme fatale vai se envolver. O Tom vai ficar todo, todo durinho por ela. Mas imagina que você vai poder confiar numa femme fatale. Aí você vai ter uma outra trama paralela, que é uma gracinha. É a trama mais fofinha. Só que estava cantada já aquilo para mim, o que ia acontecer, né? Um dos colegas, mas bem mais jovem, né? Ele deve ser um DC, o Detetive Cabo ainda, um Detective Constable. Birdie. Olha o apelido dele. Passarinho. Novinho, bonitinho. Vai se envolver com a filha do DCI, Tom Brannick. E durante boa parte desses seis episódios, papai não vai saber que a sua filhinha está envolvida com o amigo dele, jovem policial. E esse jovem policial, o Birdie, ele idolatra o Tom. Só que o Tom é meio bent copper, né? Dentro do jargão do Line of Duty, né? Deus dava saudade do superintendente Hastings, do Andrew Marlowe. Ah, e agora que a gente precisa de um superintendente Hastings para botar, né? Caçar bent coppers, policiais corruptos. E aí você vai ter esse romance. Essa menina, eu entendo. Ela perder a mãe. Ela tem problemas com o pai, que nunca deu muita atenção para ela. Mas a ama. Só que, vou te contar, ela também é chatinha, hein? Nossa, por que que filha de policial, filhos, tem que ser tão chatos nessas séries? Você fala, nossa, e daí, Roberto? Olha, gente, é um show que, se você já viu a primeira temporada, pode ser que compense você continuar vendo essa como eu vi. Sempre tem alguma coisinha que vai manter a atenção de quem já viu a primeira temporada. Agora, entrar nesse mundo, agora, na segunda, você vai até entender essa história, mas ficarão faltando alguns estofos da primeira, né? Inclusive, envolvendo o chefe e tal. Ah, então eu vou assistir, né? Eu assisti a primeira temporada, então agora, já que você falou que essa segunda é só um pouquinho mais, né? Então, mas mesmo se você assistiu a primeira temporada e gostou, tome cuidado. A BBC não renovou Bloodlands para a terceira temporada ainda. Estou gravando o vídeo dia 4 de maio de 2023. Não tem. E essa segunda temporada deixa um monte de fios soltos. Ela termina num gancho, ela termina num cliffhanger, tá? Então, se não tiver terceira temporada, a gente vai ficar com várias respostas pendentes, tá legal? E é um show que ele repete algumas coisas, porque daí tem a adição. Você vai descobrir que esse ouro veio da máfia norte-americana. Você fala, mas aqui, aí não precisa bater isso. Sendo que fica repetindo aquela dinâmica entre o Tom, né? E a Femme Fatale, que eu esqueci até o nome da mulher já, Olivia, aquilo vai repetindo duas, três. Parece que cada capítulo eles têm um encontro tenso e tem uma hora que eles vão transar. É, fica repetitivo. A dinâmica entre a filha e o pai é repetitiva. E eles, especialmente o James Nesbitt, eles fazem tantas caras e bocas que eu falei, E, nossa, eu acho que não precisa nem de arma, né? Nesse mundo ficcional, ele não precisava nem de arma. Era só ele fazer cara feia, de macho, bravo, macho, exaltado, que todo mundo cagava na carça e não ia fazer mais crime, né? Tinha hora que eu dava risada. Teve uma cena em que tinha... Porque aí tem também os olhares da Olivia, né? Da Femme Fatale. Teve uma cena que eu... Mais de uma cena em que eu dava risada, né? Pensando naquela cara, assim, que eles faziam. Tudo é... Uh, meu Deus. Então, olha, é um... Fica no limbo. Sabe, mesmo que você já tenha visto a primeira temporada e tolerado ou curtido, vai com calma na segunda, se você depois não quiser passar por, sabe, perrengue, assim, ou ficar bravo, caso a BBC não renove, tá? Se tiver terceira temporada, eu vou assistir, né? Eu já comecei a primeira e a segunda. E, assim, não é um show que eu deteste. Eu só acho que nunca vai ser um grande show da TV britânica. Porque já perdeu a chance de ser, né? Nem sei por que a BBC renovaria. Se eu fosse a BBC, até nem renovaria. Porque a audiência já caiu em relação à primeira temporada, né? Porque o show, ele não entrega muita coisa, né? E vai ter uma morte... Eu já tinha cantado essa morte, mas... Vai ter uma morte que muitas pessoas vão ficar bravas. E, assim, a personagem do Tom... Para quem gosta do herói Apolínio, né? Mesmo que seja um policial todo com problemas, é difícil empatizar com o Tom, porque ele faz tanta coisa errada e, nessa temporada, ele chega a fazer coisa errada que passa até meio do limite de a gente entender e perdoar, né? Então, fica complicado. Acho que é por isso que toda hora eu... Algumas vezes eu falava... Ah, é superintendente Reis, tem os onde estás que não responde. Para pegar os Band Coppers, tá? Olha, outro dia eu comentei sobre o Ridley, a série nova, né? Não sei se vai ter a segunda temporada e tal, do Adrian Dunbar, que foi massacrada por parte da crítica britânica. Eu, se eu não fosse você, né? Estivesse procurando uma série policial, ainda se tivesse esse vídeo aqui que eu estou falando, falando, falando... Ah, não sei se assiste o Bloodlands ou não, não sei o quê. Eu assistiria o Ridley. Mesmo com o Adrian Dunbar lá cantando o seu jazz, né? Detetive cantor forçando a barra, é melhor, pelo menos você vai ter um detetive que é detetive, né? E, sei lá, um substituto do superintendente Hastings. Estou falando tanto em Line of Duty ou coisas relacionadas, porque esse Bloodlands é do criador do Line of Duty. Na verdade, na última temporada, na sexta temporada do Line of Duty, eles plantaram uma sementinha. Tem uma foto do James Nesbitt em um lugar. Já fez o tempo que eu vi, já esqueci. Mas depois, eu lembro, quando foi anunciado o Bloodlands, a gente que é fã de Line of Duty, ah, tinha aparecido a foto do James Nesbitt em um tal, sim, sim, sabe? Por isso que a gente ficou frustradinho, né? A gente estava esperando talvez um... Sei lá, não precisava ser tão lindo, maravilhoso como Line of Duty, mas pelo menos que tivesse personagens mais carismáticos, menos carnastrões, assim. O James Nesbitt nem acha que está tão bem. É muita cara e boca, né? Então, está mais para... Estou assim, ó. Primeiro ainda fui assim, não com muita coisa. Agora estou assim. Se continuar a série, vai para assim, ó. Tchau. Tchau.